Estamos visitando mais uma vez o Whole Foods, que sem dúvida é excelência no varejo moderno. Eu prefiro falar dessa visita que a gente fez sobre as pessoas, as histórias que as pessoas têm com o Whole Foods, os funcionários, a relação com os funcionários têm com o Whole Foods e tudo que essa empresa gira em torno das pessoas. Tem a excelência na apresentação dos produtos, no desenvolvimento da comunidade, mas sem dúvida a forma como o Whole Foods lida com as pessoas que trabalham para ela e as pessoas que consomem dela é sensacional. A história que a gente vai ouvir da Tina, que já está há 16 anos aqui nessa loja, em Orlando, é uma história sensacional. Queria que ela contasse para vocês e vocês vão entender um pouco do que é a cultura Whole Foods através das pessoas. Olá, meu nome é Tina. Eu estou com o Whole Foods há 16 anos. Eu comecei para o Whole Foods, porque eu estava com a doença por causa de doença. Eu fui lá porque eu estava com a doença. Eu queria comer sem hormônios e antibióticos. Eu queria comida sem pesticidas. Eu fui deemed médicamente capaz de fazer a posição que eu fiz por quase 30 anos. Eu era um banquete server. Eu não podia mais liftar os trays, então eu não sabia o que eu ia fazer com a minha vida. Eu queria estar com a boca. Eu оказался um botão que já estava com hyperwebado para 매니 то que eu compuerdo. Se incumpeu foi muito difícil eaueria para colocar dinheiro. Eu vei o perdoês. Eu me 대avso mesmo que a mise em esta box, hatte a solução. E ! CL金 a mistureiro é o alimento, toxic e energix codecs. Eu fui paraomemos após por a área de umadrique. He came up and he hired me on the spot because of my background I started out as a demo coordinator. So I was working with marketing to assist with in-store events, out-of-the-store events, and then I was promoting product within the store. I then turned into the human resource administrator for a number of years. After that my dad had passed away, my mom was struggling, I left the company to care take her. And then after she passed, I came back to Whole Foods Market. I'm very passionate about the company. It's about the quality of the food, about our CEO, John Mackey, his commitment to the environment, to people, even with our Whole Planet Foundation and helping to stop starvation and people suffering. I'm very passionate about all of those things. So I came back to this store working produce. I then became the produce trainer and now I've gone full circle and I'm back to doing demonstrations in the store. So very happy to be a part of all of it. Again, it is really about our passion. The biggest challenge is having some team members come and pass through here. But for the majority of people, they stay, they're passionate about it and that we share our knowledge because we're well educated about our products. And we share that passion through our great customer service and just our own knowledge that the company has given us to pass on to our customers and our customers pass that on to us. So we hope that we provided you with what you need today and come back in business again soon. Thank you. Thank you.